Olá pessoal, sejam bem-vindos a Burgos Eletrônica, Luiz Carlos Burgos aqui. Pessoal, dia 15 de outubro é o dia do professor, como vocês sabem, já está chegando, falta um mês e alguns dias. Então pessoal, para comemorar o dia do professor, nós vamos iniciar uma promoção, começando hoje, dia 9 de setembro, e vai até dia 15 de outubro, tá bom? Bom, essa promoção vai ser feita em duas partes. Na primeira parte, vocês vão me presentear como professor, que eu sou há bastante tempo já, desde 1990, que eu dou aula, que eu ensino a Eletrônica. Então vocês vão me presentear de que forma? De várias formas. Primeiro, vocês podem se tornar membro do canal Burgos Eletrônica, claro, quem puder, quem quiser e puder, obviamente, tá? Se tornar membro do canal Burgos Eletrônica, com um pequeno valor por mês, você clica no botão seja membro de qualquer vídeo nosso, e aí você se torna membro do canal. Você ajuda o canal por um valor por mês, e a gente oferece vídeo, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus patrões. Você que já é meu patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Essa é a primeira forma de você me presentear. A segunda forma é adquirindo os nossos cursos, o nosso material didático. Nós temos uma promoção de cursos que vai iniciar hoje, dia 9 de setembro, vai até dia 15 de outubro. Você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$ 400,00 no boleto ou cartão de crédito, pode dividir se você quiser. Ou se você quiser pagar no Pix ou Depósito, vai pagar apenas R$ 350,00. É a chance de você ter todo o material da Burgos Eletrônica numa plataforma chamada Vibel, uma plataforma muito rápida, vitalício. A hora que você quiser, o curso vai estar lá para você assistir, baixar os cursos, tá? São 70 cursos que a gente tem lá, e sempre que a gente fizer um curso novo, a gente vai colocar lá, tá bom? Então aproveita lá, todos os cursos por apenas R$ 400,00 no cartão, boleto ou R$ 350,00, depósito ou Pix. Primeiro link aqui na descrição deste vídeo. A outra forma, terceira forma de você presentear o professor aqui, é adquirir os nossos cursos individualmente. Nas nossas lojas virtuais, estarão todos os cursos pela metade do preço. Começa hoje, dia 9, e vai até dia 15 de outubro, dia do professor. Tá bom? Beleza. Eu já falei para vocês as formas de você me presentear. Agora eu vou presentear vocês, tá bom? Pessoal, no dia 15 de outubro, a gente vai ter uma live especial, que vai ser um sábado. A gente vai ter uma live curta, e nessa live curta, eu vou sortear dois grandes prêmios para quem me presentear. Eu vou presentear de volta. Eu vou sortear dois grandes prêmios aqui no canal Burgos Eletrônica. Um deles, o primeiro deles, vai ser esse aqui, ó. Essa maravilhosa fonte de bancada. Olha o peso disso aqui, ó. Tem 5 quilos essa fonte, tá? É uma fonte de 0 a 32 volts, 5,2 amperes. Ela tem circuito de proteção sobre corrente, que você pode ajustar. Você pode ajustar a tensão, a corrente dela, facilmente. Ela tem, aqui, ó, ao invés do potenciômetro, ela tem uma chavinha, na verdade, um encoder. Tá vendo, ó? Tem botão de apertar. Totalmente digital, totalmente eletrônica essa fonte, tá? Bem legal, parruda, forte pra caramba. Esse aqui vai ser um dos prêmios que a gente vai sortear nessa live do dia 15 de outubro, dia do professor. Esse aqui é o meu primeiro presente pra vocês, tá? E o meu segundo presente vai ser... Isso aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é uma estação de solda SMD, é uma estação de retrabalho. Ela tem o ferro de solda, claro, e tem o soprador de ar quente. Olha que legal. Claro que aqui eu não mostrei as ponteiras, né, que vem com ele. O que que essa estação é diferente das outras? Ela é totalmente eletrônica, totalmente eletrônica, né? É tudo controlado por tecla e encoder, tá vendo, ó? Display pra indicar a temperatura, vazão de ar, temperatura do ferro de solda. Um negócio bem sofisticado. Essa daqui, essa estação de solda da AFR, nosso parceiro comercial, é uma 975 Pro, né? Fabricada em conjunto com a Aten, tá bom? Aten, uma estação AFR Aten, bem legal. Essa estação aqui, pessoal, ela é bem leve em relação às que tem no mercado por aí. Bem legal. Ela vai ser sorteada também na live do dia 15 de outubro, tá bom? Então a gente vai sortear essa estação 975 Pro da AFR Aten e mais essa fonte aqui, é uma fonte FA3005T também da AFR, tá bom? Então isso aqui vai ser meus presentes pra vocês. Eu ainda tô negociando mais um. Talvez a gente tenha mais um prêmio, tá? Eu ainda tô negociando. Por enquanto a gente tem dois prêmios garantidos, que são esses dois aqui que eu vou sortear pra vocês. Se eu obtiver sucesso na minha negociação, vai ter mais um, tá bom? Então, pessoal, como é que participa do sorteio para todos que me presentearem? Lembra que eu falei pra vocês? Então, primeiro, os membros do canal Burgos Eletrônica, cada um recebe um número pra participar, tá? Se você se tornar membro do canal Burgos Eletrônica, todos os membros vão participar do sorteio. Só que tem uma coisa, pessoal. Eu só vou cadastrar os membros no mês de outubro, porque o sorteio vai ser em outubro, tá? Então, lá em outubro, eu vou ver quem é membro ainda, lá do canal Burgos Eletrônica, ou quem se tornou membro até lá. Porque a área de membros do canal Burgos Eletrônica, assim como qualquer canal que tenha o clube de membros aqui do YouTube, ele tem um setor lá que a gente pode ver quem é membro do canal, quem é membro ainda, tal. Quem saiu, quem entrou, a gente não sabe porque a ferramenta de exclusão ou de adição de membros pertence ao YouTube. E a gente não tem acesso. Então, a gente vai ver lá no mês de outubro, no comecinho de outubro, eu vou cadastrar os membros para o sorteio, tá bom? Os membros todos do canal vão participar dos sorteios. Meus patrões participam do sorteio, todos eles. Legal? Beleza. Se você não é membro, se você adquirir todos os cursos da... Ó, então membro, cada membro recebe um número pra participar. Se você adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica, a partir de hoje, dia 9 de setembro, até dia 15 de outubro, seja por cartão, boleto, depósito ou Pix, você vai receber 20 números pra participar, tá bom? 20 números pra participar desse sorteio aqui. Legal? Mas se você adquirir os cursos todos, entre o dia 9 de setembro de 2022 até o dia 15 de outubro de 2022, nesse período, tá? Todo mundo que adquirir vai receber 20 números pra participar, tá? Quem comprar os cursos na promoção, vai estar tudo na promoção, metade do preço, nas lojas, aqui na descrição do vídeo. Cada 20 reais de compra, cada 20 reais você recebe um número, tá bom? Se você comprar, se você gastar 40 reais, você recebe dois números, se você gastar 60, três números e assim por diante. Tem que completar, por exemplo, se você gastar 50 reais, você recebe dois números pra participar, né? Tem que completar os números cheios, os múltiplos de 20, tá bom? É só nos múltiplos de 20, cada múltiplo de 20 vai receber um número pra participar. Legal? Beleza. E se você não é membro, não comprou curso, não quer comprar curso, etc. E quiser participar, aí você vai ter que fazer uma doação de 20 reais pro canal, tá? Cada 20 reais que você doar pro canal, pro Pix, pro depósito. Cada 20 que você fizer de doação pro canal, pode ser um super chat numa live, por exemplo. Por exemplo, simplesmente você entra em contato comigo e você me fala lá que foi você que fez o chat, o super chat ou que você fez a doação. E aí eu vou incluir o seu número, vou incluir o número pra você participar também, tá bom, pessoal? Então quem é que participa do sorteio? Os membros, cada membro recebe um número. Cada 20 reais de compra, isso quer dizer que o membro pode receber outros números. Se ele comprar curso ou se ele fizer doação separada por fora, aí ele vai recebendo os números cumulativos, tá bom? Então vai recebendo os números, cada compra, cada múltiplo de 20 reais é um número. Legal? Beleza. E aí no dia 15 de outubro vai ser o sorteio em homenagem ao dia dos professores, tá bom? O dia dos educadores na área da eletrônica. Beleza, pessoal? Então espero que vocês aproveitem a promoção, vocês me presenteiam agora e eu presenteio vocês depois, tá bom? Então dois alunos meus, ou membro do canal, meu patrão, ou quem fizer uma doação aqui pro canal de 20 reais ou outros valores, tá? Pode receber esse número pra concorrer e pode ser o sorteado e ganhar um desses prêmios, tá bom, pessoal? Eu sei que o vídeo ficou meio compridinho, né? Mas pelo menos você já tem uma ideia de como fazer pra participar do sorteio no dia 15 de outubro de 2022, dia do professor. Então aproveitem essas promoções, pessoal, que vão até dia 15 de outubro, tá bom? Qualquer compra que você fizer até lá, você vai receber cada múltiplo de 20, um número ou doação de 20 reais, 40, 60 e assim vai. O carro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Nós vamos ter a live hoje, como de costume, né? Toda sexta-feira a gente tem. Por enquanto, muito obrigado, pessoal, e aproveitem bem as nossas promoções, tá bom? Espero que você tenha sorte e receber um prêmio desse, legal, um super prêmio, pra equipar a sua bancada com um grande produto da AFR. Beleza? Então nos vemos aqui na live mais tarde e nos outros vídeos do canal. Lembre-se que quem estiver vendo esse vídeo aqui até dia 15 de outubro, a promoção está valendo, pode participar, tá?